E assim, você tá falando muito dos iodistas, a galera que te acompanha, tipo, como é que é essa sensação de comunidade pra você? É que você foi mudando, essa comunidade te acompanha, essa comunidade cresceu, como você falou, você sentiu que essa comunidade foi mudando junto com você também? E entendendo os seus projetos e aderindo aos seus projetos, né? Porque, porra, seus views continuam crescendo esse tempo inteiro. E criar conteúdo na internet é uma parada muito complicada, porque você tem que o tempo inteiro se reinventar, achar novas brechas, achar novos nichos. E aí fica aquele desafio de você conquistar quem já tava com você de um jeito e conquistar os novos também, né? É, falando um pouco de mercado agora então, indo um pouco pra esse lado que você perguntou, Chapão. Os últimos... Ah, mano, eu vou falar dois, mas eu acho que três anos, tá? Dois anos e meio foram muito difíceis e muito bons pra mim. Na parte profissional agora, falando de mercado de trabalho. Por quê? Você tem sempre a tendência do mercado. Então eu vou dar um exemplo mais antigo pra galera aí, não antiga, não tanto antiga. É, efeito Battle Royale, efeito Fortnite. Então, começou no H1Z1, sempre tem um cara, não, começou no outro jogo. Pô, porra, avisou mesmo. Tá, começou no H1Z1, aí depois foi pro PUBG, aí veio o Fortnite. Eu chamo de efeito Fortnite. Por quê, mano? A Epic Games veio e... Arregaçando. Arregaçando. E aí, junto com esses efeitos, né? Essas ondas de hype, vai surgindo alguns influenciadores, alguns criadores de conteúdo. Seja youtuber, seja streamer, seja dono de evento, seja time, seja dono de time. Aí, putz, o céu é o limite, velho. Psicólogo, a gente pode ir pra qualquer lugar. O mercado de trabalho, ele explode dentro daquele nicho, né? Aí você tem os caras que é pilantra e vai só pelo hype. Aí você tem os caras que passam a perna em cima do outro, aí vira uma maluquice, enfim. Eu não vou chegar nesse ponto ainda, mas depois a gente pode falar. O que eu quero falar é, tem vários períodos com várias ondas. Então, veio essa época do Battle Royale, né? E aí as players perceberam que, caraca, eu posso gastar pouquíssimo dinheiro e ganhar milhões fazendo um Battle Royale, porque é fácil, né? E aí virou, aí era um Battle Royale atrás do outro, um pior que o outro. Enfim. Aí depois, eu não lembro a ordem cronológica, mas tava indo. Aí veio o efeito Free Fire aqui no Brasil, né? Não foi um negócio mundial, mas foi um negócio muito forte no Brasil e na China, né? E, bom, Battle Royale, tentei jogar, não consegui. Na verdade, eu gostava de Fortnite antes dele hypear, né? Antes do Ninja fumar narguile com o Drake e ficar famoso. Eu gostava do Fortnite ali. Mas no modo que foi popular, eu não queria de matar zumbi. Do Fortnite tinha de matar zumbi? Era o original. O original do Fortnite tinha que pagar nessa época. Sério? Porque quando você entrava, tipo, tinha o modo pago, que era um Tower Defense. Entendi. Que você meio que vinha vindo zumbi, aí você ficava construindo sua torre e mantendo eles longe. Ou, tipo, ah, se você não tem dinheiro, joga esse aqui, que era o Battle Royale. Enfim, eu jogava isso aí, então. Eu também, eu nunca paguei. E aí os caras ficavam animando minha live, assim, eu tava no começo da minha transição de parar de jogar só o LoL e jogar outros jogos. E aí, eu não tô sendo pago pra jogar essa merda, eu não vou jogar isso aí, não vou ver isso aí, não. Meu Deus. Aí eu falava, vai, então vai embora, vai lá ver o Jokes jogar LoL. E ficava nisso. Aí eu só ficava sendo xingado. Aí quando eu parei de jogar, o jogo explodiu. Mas enfim. Voltando, aí teve efeito Fortnite, efeito Free Fire, e vai indo. Nesses últimos dois anos, pra galera que tá com a memória mais fresca, qual que era o maior movimento? TikTok, maior movimento. GTA, maior movimento. E Valorant, maior movimento. Dentro do nosso mercado, tá? Foi o boom, assim, o hype maior. Eu não me enquadrava em nenhum dos três. Então, o TikTok eu não conseguia fazer a dancinha. Eu não consigo fazer dança. GTA, no começo do GTA IP, o primeiro servidor de GTA IP do Potatoes. Eu joguei, adorava, mas aí... Porque você fez GTA, você fez roleplay pra cara, você fez Conan, roleplay. Fiz muito, adorava. O Conan era incrível. O Conan era incrível, o Conan era incrível. Foram muito legais, o projeto do Conan foi muito foda, inclusive. Mas eu gostava, mas aí saturou, entendeu? Virou um polícia ladrão, virou um jogo de ego, de vaidade. Assim como um monte de coisa na vida, né? Infelizmente, a gente vai botando essas coisas na frente, né? Não dá valor pro que tem e o ego fala mais alto. E aí, putz, começou a fazer mais sentido. O chat ficou uma porcaria. Aquela coisa que eu não vou ficar falando, mas é a real, né? Então, não tô me sentindo mais bem jogando GTA. Isso naquela época, não agora. Tô falando agora. Lá naquela época eu vou parar de jogar GTA. Mas quando veio a onda do GTA, eu tentei. Porque é aquela coisa, né? Pô, eu gosto do GTA. Será que tá legal? Vou tentar. Davi, eu vou dar audiência. Pô, vou tentar. É o ganha-ganha. Faz muito sentido pra mim. Não sou besta. Tentei. Deu duas semanas. Falei, cara, não dá. Queria até o Celoiro lá, um 5.7 com... Vendi hambúrguer, mano. Fiz um... Dono de restaurante na época. Enfim, não deu certo. Esse negócio de dono de restaurante não deu certo. É, roubada. E Valorant, quando saiu, o Valorant tava banido lá pela M-World. Aí eu não consegui também jogar. E eu não consigo jogar FPS. Sou muito ruim em FPS. Eu até tentei jogar um pouco. Compartilho. Meu, no Valorant, tentei chegar, mano, muito... Mas, mano, eu sou muito ruim. Eu fico todo... Meu dedo trava ali, mano. O mouse vai pra cima, pra trás. Eu atiro correndo. Não dá. Os FPS que eu tenho que ficar mirando. Enfim. Mesmo com tudo isso, aonde eu quero chegar? A audiência não cresceu, como você falou. Ela se manteve. E... Ela se manteve... Não porque eu tive views novos, mano. Eu tenho, né? A gente tem o nosso estudo dentro da Celoiro. A gente sabe quantos views novos estão chegando. Quantas pessoas estão indo embora. Quantos seguidores, subs e por aí vai. Só que ela se manteve porque simplesmente os juristas, eles continuaram comigo, velho. Dependendo do jogo que eu jogava. Podia ser o MMORPG. Podia ser LOL. Podia ser qualquer outro jogo. Eles estavam lá, né? Então, até tinha alguns viewers novos. Mas... A galera deu um boom muito alto com esses jogos. E eu me mantive lá. Tranquilão. Não tranquilão, né? Me dedicando em muito. Mas eu tava lá. E a galera tava lá comigo. Então, acho que é uma parada que... Foi muito difícil pra mim. Porque eu via tudo bombando, assim. A galera, putz, não sei o quê. Aí vê agora o negócio do cassino. E eu falo, cara, eu não consigo fazer essas coisas. Cassino é totalmente não a sua cara. E aí eu falo, mano, e agora, né? E aí vem plataforma, vai plataforma. E aí eu falo, e agora o que eu faço? Mas ao mesmo tempo eu falo, putz, obrigado, velho. Eu ainda tô com uma galera aqui. Eu posso fazer o que eu amo. Independente do que eu tô fazendo, a galera tá comigo. Então, te respondendo, eu tenho esse lado de tipo, caraca, eu queria tanto ter uma chance com a molecada nova, né? Ou tentar uma audiência nova. Mas ao mesmo tempo eu valorizo tanto a galera que tá comigo, independente de qualquer coisa. Acho que é isso. Eu acho que foi esse jogo mental que eu tive que fazer, sabe? O Felipe teve que fazer no dia a dia, nas meditações. Acho que é isso. O pessoal que tá no chat, assim, a gente meio que mede o chat quando é só a gente, quando tem um convidado. E o seu é super carioso. A galera aqui, mandando bons tempos. Pra caralho, sim. Nossa, como marcou tal... Os caras lembram, né? Talvez que conversou comigo no chat, foi legal. Tem vários depoimentos rolando aqui no chat. Eu acho que isso é bem especial. E de novo, o público que te segue, ele foi marcado também porque, cara, o que eu gostava na sua live, e eu falo isso não só nesse episódio, mas em outros. Eu não tenho muito tempo pra assistir live, até porque, pelo amor de Deus. Mas é uma das poucas lives que sempre me perguntam em stream qual live você gosta. Eu gosto da sua live por quê? Obrigado, meu irmão. Porque a sua live tem um negócio de inesperado. Tipo assim, esse era o bagulho que, geralmente, o pessoal pega a fórmula e fica repetindo. Sim. A live dele, você nunca sabe o que vai acontecer, pô. Nem o que ele vai falar, nem o que ele vai aprontar. Faz sentido. Então é isso que eu achava... Sabe um jogo que deu muito certo, que pra mim é o jogo que eu mais gostei de streamar até hoje, que significa, aí você falou, inesperado, Sea of Thieves. Sea of Thieves, é. Com a saga do iolandês chutador. Ficava sentando a banana nos caras, se escondia. Mano, aquilo lá, tipo assim, quem vê do YouTube, né, tem a saga no YouTube. Você vê lá, zoando os caras. Mas, mano, ficava 10 horas pra achar um cara, assim. Ficava e pulava no barco e saia do barco. Ficava horas e horas ali, tá ligado? Tem uns superchats aqui que eu não vou deixar acumular. Então tem alguns aqui. Vocês podem continuar mandando aí, tá? Porque o papo vai ficando bom e eu esqueço, acabo de ler, mas lerei com mais velocidade. O Renan Freitas, ele mandou 20 aqui pra gente, 20 então, ele mandou. O Iodão, o que você acha que é importante contribuir como influenciador na formação de opinião de tantos adolescentes pelo país e qual o peso disso pra você? Curto demais seu trampo e nem do lauzinho eu sou. Abração. Vamos lá. O que eu acho importante contribuir como influenciador na formação de opinião de tantos adolescentes pelo país e qual o peso que eu tenho? Olha, é uma questão muito complicada de falar, porque até que ponto eu sou responsável pelo como o outro vai agir, né? Então, e ao mesmo tempo, eu tenho sim uma responsabilidade. Eu não posso sair falando um monte de coisa ali e achar que não vai ter efeito nenhum naquilo. Isso reflete muito nos conteúdos que eu fiz, nas propostas que eu neguei, né? O Iodão tá falando de cassino e por aí vai. Então, tem coisas que não fazem sentido pra mim e que não fazem sentido pra minha comunidade, né? Eu entrar num jogo só pelo hype, eu entrar num jogo só porque ele tá dando audiência e porque eu quero audiência nova. Pegar um patrocínio só porque é isso, né? E por aí vai. E tá tudo bem também quem pega isso, até porque eu já peguei também, né? Mas tem um limite, sabe? O limite é tipo assim, isso pra mim. Vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Perfeito. Vou. Tá ótimo. O jogo pode ser ruim, a audiência pode cair, enfim. Esse pra mim é o limite. Então, eu acho que respondendo essa pergunta é essa. Tipo, o que eu tô falando aqui, a maneira como eu tô pensando. Eu falaria isso pra minha mulher, que é a pessoa que eu mais amo? Eu falaria isso pra minha família? Faz sentido isso pra mim? Vai fazer bem? Se faz, eu falo. Se não, eu não falo. E se um dia eu falei, eu peço desculpas. E aceito o meu erro, sim. É isso. Perfeito. Eu falo. Eu falo.